Olá pessoal mais uma dica aqui tá do canal aqui quero estar mostrando aqui para vocês como descobrir a ligação aqui do compressor tá é nós sabemos que cada bornezinho desse aqui tem uma letrinha tá é que vai ser o seu r o s eu vou estar ensinando para vocês aqui como é que a gente vai descobrir como é quais são essas letrinhas porque o que acontece pessoal na maioria dos compressores é sempre vem vem as letras em aqui né vem uma borrachinha com a letra ou então vem uma tampinha tá mas no caso desse compressor aqui que ele é que ele não vem o protetor térmico ele só vem uma tampinha aqui tampando é ele tem na verdade ele tem ele tem até uma tampinha mas caso você pegue um compressor desse aqui que não tem a numeração aqui a numeração não que não tenha as letras aqui indicando quem é o s quem o r tem como a gente descobrir quem quem tem é cada borne desse tá eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente descobre isso que nós vamos fazer primeiro primeiro lugar nós vamos pegar aqui o compressor você vai tentar desenhar esses borne você vai marcar aqui do jeito que tá aqui é o que eu vou mostrar que ele é assim ele é um pontinho aqui você bota a posição dele ó um pontinho lá vai vir um para cá não vai vir outro bem para cá nós vamos fazer simular aqui uma resistência vem aqui de cada tá pronto aqui a gente simulou a resistência de um do outro aqui como vocês podem ver tá um triângulo aqui né ó que tá um triângulo Zinho aqui ó né mesma forma a gente fez um triângulo seguindo lá o modelo do compressor é que a gente vai fazer agora a gente vai usar o amperímetro alicate amperímetro aqui a gente vai colocar aqui na escala de Bip tá é a escala de mim para quem não sabe aquela escala Zinho e quando a gente três com um uma pontinha aqui na outra ela vai dar um Bip aqui ó eu tô botando aqui no bordo com pessoa porque eu tô segurando no celular para gravar e não dá entendeu então o que a gente vai fazer a gente vai colocar uma ponta da uma ponta de prova no borne desse qualquer um que seja e vai colocar no outro qualquer um que seja aqui vamos começar por aqui pronto coloquei aqui a gente vai pegar essa numeração aqui que vai aparecer aqui no amperímetro 3.5 3.4 pronto lembrando qual foi que a gente pegou a gente pegou esse lado aqui lado direito aqui na minha direita então que foi esse lado aqui então lá deu 3.4 3.4 3.4 3.3 caiu um pouquinho corrigir aqui 3.4 3.4 3.4 4.4 3.4 3.4 3.4 4.5 4.5 4.6 4.6 6.4 4.6 6.4 4.6 4.6 4.6 4.6 colocar agora nesse nesse aqui falta desse para isso vocês aqui não deu aqui no desenho não deu aqui é esse referente a esse 12.12.2 então a gente vai colocar aqui 12.2 então pessoal que a gente vai fazer agora aqui a regra é o seguinte entre os dois entre os dois maiores que deu entre os dois que deu a maior numeração aqui sempre vai ser o s ou seja se aqui é 4 é maior do que 3 e 12 aqui é maior do que o 3 né então os dois melhores a dois que deu maior são esse aqui né então esse aqui sempre vai ser o s sempre vai ser o s que deu 4.6 é que 12.2 ou seja são os dois que deram mais alto a resistência que deu 3.3 se não me engano corrigir que 3.3 é então esse entre os dois maiores vai dar vai ser sempre essa entre entre os dois menores no caso como esse aqui é maior esses dois aqui são menores que esse né então esse aqui sempre vai ser o s e entre o s que é o s que vai dar o s que é maci aqui e esse é menor que esse aqui vai dar o c e entre o menor e o maior vai ser r que é o que vai faltar né não vai precisar nem a gente fazer isso aqui o que sobrar é o r que eu sei aqui é o comum o s a partida e o r é a marcha do compressor entendeu então voltando aqui o compressor a gente já sabe que a gente vai usar aqui como aqui no desenho se vai ser esse borne aqui que a gente vai usar o protetor térmico no caso desse compressor o protetor térmico dele é interno não vai ter protetor aqui vai vir só mesmo a fase de lá tá esse aqui vai ser o s que a gente encontrou vai ser a partida do compressor e esse aqui vai ser o r que é a marcha do compressor que a gente vai ligar como se fosse o neutro que vai lá junto com o neutro do capacitor tá pessoal tô deixando essa dica aí pra vocês tá pessoal é se tiver ajudado aí deixa o like aí para ajudar o canal e até a próxima dica pessoal não esquece de apertar o sininho aí pessoal você está recebendo notificações aí quando eu postar vídeo novo tchau tchau pessoal até a próxima